E aí pessoal, beleza? RimaSloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Mano, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, você é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Mano, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, você é comum. Tá ligado, mano, aqui eu sei. Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda, você fala que é sensei. Mano, você tem dado que você manca. Mano, esse cara soa a boca que é fecha preta, não sei lá, se eu fecha branca. Você agora me citou num rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, aqui quem te lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe, eu me amando bem. Você é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Você é questão de visualização. Mano, sabe, eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com o meu nome. Você é que eu sou o meu bairro quanto que ninguém deu nada hoje na Bahia. Tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Você sabe como é que eu faço o que é bem. Bem, quem conhece até sabe que eu grito. Dudu, você não pode com a gang. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, você corre perigo. Disse o cara que você é conhecido como quer comparado comigo. Ei, mano, agora pode parar. Você pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora você vai pelar. Não paguei a minha passagem, você sabe, te mata e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a trântica, tá bom, é força divina o seu estado aqui pra te matar. E você arrumou briga. J.A. Luke te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí. Você sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica frio aí. Meu cara, galera, galera, não. Acabo contigo na construção. 70, só que você não te segue, porque você não manja a improvisação. Ei, relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide, o seu da móvel é tipo malorfina. Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show. Toma um palco no assunto é rima. Aê, 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 mano. Olha só o copo que cê falou. Na verdade, mano, você é criança. Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga. Então calma, que J a lança. Não pega esse, mano, você entendeu? Cê sabe, mano, que você é estrume. Cê fala que tá gerado, mas não toma banho. Então é melhor cê pegar ou lança perfume. Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume. Mas que absurdo, esses emissos vêm com a rima de frasco. Parece que tava forando no tubo. Mas sabe que cê tá nozinho. Se o bagulho é lança, nós lança no bar. E enquanto os cria rabisca o passinho. Cê sabe, mano, cê não é meu aliado. J a rabiscando, mas rio mandando a levada. Eu te deixo entubado. Tô pegando esse, mano. Mano, agora você é obscuro. Cê tá falando tanto, mano. Agora eu te quebro, eu sei guerra dos canudos. Eu sou o doutor da rima. Acho que esse solto, essa razão tá feia. Porque esse cara tá sem swag. Eu vou te dar um pouquinho na veia. Cadê que esse cara tá fraco? Porque ele tá mandando pro hospital. Não sai na maca, só sai no saco. Mano, mano, mano. Ei, uu, mata esse cara agora, mano. Percebeu que isso aqui é moço. Cê fala que o J a tá tão swag. Meu mano, acho que cê chapou um doce. Percebeu que cê é quadrilha. Pra falar que J a não tá swag. Você deve tá no pai das maravilhas. Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero. Você tá careca, tá de mochilinha. Tá sem swag, eu não tomei cogumelo. Mas já tem que agora não, mano. Não acaba no seu parto. Eu volto no tempo atrás do seu parto. E saio sorrindo igual o Lice e o gato. Mas eu tomei cogumelo, você sabe. Mano, já tô desenvolvendo. Te dei um soco, peguei o cogumelo. E minha levada agora tá crescendo. Cê sabe, eu não tô mentindo. De cogumelo em cogumelo. J a tá sempre subindo. Eita sempre subindo. Mas sabe que agora cê perde a batida. Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre. O seu cogumelo era de vida. Sabe que agora tudo de gato. É que os meninos é igual tartaruga. Muito rápido, então chamando o bolso. É que mais uma vez. J a vem e o mata MC. Mano, você fraco pra mim. Você é seu fantoche. Você é muito fraco, mano, eu peguei o cogumelo. Passo por cima do tudo, eu pano no Yoshi. Nesse freestyle cê não caminha. Uai, cê quer me ganhar nessa batalha? Só se fica louco, então pega a estrelinha. Mano, você batalha agora sim. Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, Jay, a look nasceu Mario. Tudo se contenta com o Luigi. Mano, percebeu que eu tô no clope? Mano, você é muito fraco. Vai dar vira no seu PC porque você joga o clique e joga. Ah, meu PC tá cheio de vírus por causa do que joga. E o seu por causa do pornô. Ah, o Mario perdeu no castelo Luigi. Ganhei a voz e a princesa ele pegou. Mas agora é seu naivo. Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi. Amigo, se não é o Yoshi, não me dessa porra é bike. Ei! 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 Quando esse cara tá falando pra caralho, desse jogo eu tô ganhando. O seu jogo vem sair da merda. Mano, é que você falou de princesa. Percebeu que você não é um moço. Você é a look, princesa Jujuba. Todos ricos, a princesa Caroço. Ei! 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 Eu não tenho princesa Caroço, nem princesa Jujuba. Amigo, você é fake. Eu tô morando no prédio. Minha casa é uma árvore e você tentando migrar. Diz dica, mas tá imitando Jake. Oh! Você falou de jogo, mano. Agora eu te oprimo. Tô teclando dados. Puxa em minha espada. Enquanto já é look, só me veste jogando pro Pimo. Pimo! Mano, agora sabe, eu te cancelo. Tá ligado que eu não espero. Ei! É que você que falou de Jake. Ei! Tua rima até onde eu só espero. Ei! 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 Ei, você tá me esperando. A minha caravela tá chegando. Com o seu estado no bolso. Ei! Porque Dudu não é o Jake Sparrow, mas eu sou negro e carrego as pérolas claras no meu pescoço. Eu! 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 Mas ê que você que agressividade, sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra. No pescoço você tem o Pérola Negra, então fica tranquilo. Nunca eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio pro meu jitado no gosto Então se esforça pra você ver se eu não te mato lá no nacional Ei, sabe que você é um arrombado A seletiva nem acabou Não conta com ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado O, 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 o Tudo pronto? Não desce no ponto zero Mano, eu pulei a roleta, eu paro à frente do que espero Não importa, eu nunca paro no ponto que eu sou Por isso que o motorista perguntou Mano, para onde você vai? Eu respondi, não sei A eu só falo merda, mas na hora certa, mano, essa disputa Foda que MC não filtra nada, merda né pra quem escuta Cê falou do fardo de Brahma, mas agora eu vou te explicar Eu sou Brahma, tipo Deus, eu sou grande demais pra você estar nesse lugar Sem Brahma Queen, sem fardo de Brahma, mas agora eu não paro Meu conto não é de fada, você que se acha que encontro de fardo Eu não conto Skull, eu não conto Lata, nada disso aqui me importa Pois enquanto 90 eu sou ilícita a parada, Manu eu só mudo a rota Se tudo troca, tenta e joga, esse jogo aqui você não joga não Pois quando o Dudu tá com o controle, 90 perde a razão Mesmo se eu fosse piloto, sabe que agora eu não espero Eu sou piloto, tipo zero, mas caneta que treta, bota na ponta Sou tipo CR7, eu faço o finta, eu mesmo aponta Eu sou tipo zagueiro e atacante ao mesmo tempo 90 não é goleiro, agarro ou perdeu tempo Dudu não se agarra a nada, não se prende a nada Dudu é tipo garra, mas não para na levada Eu não tô afim de rimar, não tô afim de vencer Não tô afim de perder, não tô afim de ser Eu tô afim de perder tempo com o vento Eu tô esperando a hora de ir embora, esse é meu momento Tipo um maluco num pedaço, o meu pedaço é esse Então não invado, eu não invadi seu espaço Mas com passo a passo traz esse compasso Pois o seu círculo terrado, o meu é de fogo e é sem compasso Então, melhor fazer de novo, cuzão Pois essa cê não fez a arte ou a contemplação Pois o Dudu é tipo artista contemporâneo Mas a terra é plana, na verdade ela é meu plano Então, eu nem preciso pintar ou desenhar Eu sou tipo galileu, eu sempre acerto lá Vou começar esse MC e terminar Meu cabelo é longe, eu não sou super saiyajin O seu é crespo e você não é pantera negra Então, cê tem que aprender de onde viemos E tem que saber que por qual retornaremos Mas eu vou te ensinar Enquanto eu sei em ouro em pó Você será apenas sensar Mas um dia sensar e cê nem tá em SP Que lá não tem amor, te ensina R.A.P. Lá é o berço do rap, tudo bem Me chame de Criello e lá não tem amor e aqui não tem também Só ódio, e olha que eu nem tô na casa do pódio Vou ensinar pra MC como é que se faz É muito ódio que se reproduz Mas o amor pelo rap cresce cada dia, vez mais Então, fala bom que vai embora MC fraco sabe que já passou da hora Eu não sou super saiyajin, pode pá Você não serve pra forra nenhuma Se transforma em chocolate Pois sabe que isso é o conhecimento Transforma em chocolate pra ver se você tem talento Mas você não tem Pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS, hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano Pois cê perde a trilha E fica inseguro, pois não passa de pedida Vou dedicar calma e sou escroto Não é chocolate, mas quando o Dudu tá rimando Ninguém pega o caroto Então, cê pode entrar na briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Sem essa de Madimbu Cê marcou de besteira, sou eu Vubu Magro, cinza e com olheira Duvido sempre andar E agora, Padu Ele é tão fraco que pra absorver pega o dedu É tipo olheira, mano Mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itacha, Materaço e hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto, eu vim para vencer E hoje eu te foto Vamos, fote a Nestlé Bisnaga, só você que pega Não treme Eu fazendo izaname, cê chamou de estereme Pediu pra eu explicar o truque Como é que se faz Mas a chama do inferno nunca acaba Cê não é capaz Não fez o truque, B.S. Vejo e fez truque de mestre Mas sabe que na rima Hoje você não sucede Você não é pedrela Mas sabe que tá fudido Pois hoje, parceiro, eu te deixo engoxado Se você é programa de mágica Na Record, primeira tira Pois o seu truque de mestre No fundo é tudo mentira Eu não faço magia A verdade é estática Sou um mago da rima Eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica, mano Mas cê tá fudido Mágica de verdade É na favela Encontrar um pai visível Mas você não entende Ou seu mané Pois de rima, meu mano Hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano Eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos Pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende o truque O preto de araque Pois quem tá ensinando o truque É tudo mangraque Então, rapaziada Que foi a reação das batalhas Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado a todos Pelos 516 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu slogan HD Tamo junto É nóis Falou